Como aplicar a escala menor e maior, primeiro você tem que conhecer as escalas Por dentro da escala, você tem que saber qual é o campo Beleza, sabe qual é o campo, sabe qual é o tom da progressão Você vai caminhar na escala e uma coisa barata é você utilizar os modos, né? Mas você pode pensar apenas em um único centro tonal, certo? Por exemplo, uma vez que você sabe fazer isso em uma escala maior Você vai sabendo fazer na menor, vice-versa Se você souber o que é relativo, né? Porque tem a questão do relativo Por exemplo, a escala de dó tem as mesmas notas da escala de lá menor, relativo Então uma progressão em lá menor, você pode utilizar a escala de dó Se a progressão girar sempre em apenas um único centro tonal Por exemplo, o tom é dó e você tem a progressão Vai ficar girando apenas em dó, certo? Você pode estar trabalhando com a escala de dó Apenas tocando a escala de dó Agora existe um barato que é você ter que saber qual é a harmonia que está caminhando no momento Você tem que saber qual é a harmonia e a formação dessa harmonia Também pra você saber onde você vai estar repousando, né? Por exemplo, você tem uma harmonia aqui que é, sei lá, dó Lá menor Mi menor Sol Lá menor, mi menor Sol Lá menor Então aqui você pode utilizar a escala de dó direto Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora eu estou no Lá menor. Sempre sabendo qual é o acorde que está sendo tocado no momento. Porque você sabendo disso, você vai estar tocando, possivelmente, você vai estar tocando a nota certa. Vai soar legal. E uma das notas básicas são as notas da tríade. Por exemplo, você começar aqui. Isso aqui é a terça de Dó. Certo? Terça de Dó. Uma nota incomum é uma terça de Dó. Se eu permanecer... No caso é o Mi que eu toquei. Mi que é a terça maior de Dó. Certo? Então, eu estou sabendo. É a terça maior de Dó. Eu toquei a terça maior de Dó aqui. Eu vou para o próximo acorde. Lá menor. Se eu der uma intenção nessa mesma nota, que é Mi, vai ser a quinta de Lá. Eu vou agora para a Mi menor. Certo? E vou permanecer na mesma nota. Será a 1, né? Será a mesma... A tônica de Mi. Certo? E agora eu vou para a Sol. Se eu ficar em Mi, vai ser a sexta. Posso ir para a Ré, para soar dentro, né? Então, eu vou tocar aqui essa mesma progressão. E vou dizer qual é... Se é 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 do acorde. Certo? Porque eu não estou sem um loop aqui. Mas fica legal fazer com um loop. Porque a harmonia fica caminhando. Você fica pensando qual é o grau. Você fala 1, 2, 3, 4, 5 da harmonia. Certo? É claro que você tem que saber a escala sim. Você tem que saber, se possível, todas as escalas. Existem as escalas, mas... Você tem que saber, para poder conseguir improvisar, você tem que saber todas as escalas básicas. Maiores, menores. A pentatônica. As escalas diminutas. Certo? Tem que saber, no mínimo, isso. E os modos gerados pela escala maior. Menor, obviamente. E os modos gerados pelo campo... Os modos gerados pelo campo maior e menor. E pela escala também, né? Pelo campo, escala. É... Do... Do menor melódico. Certo? Que do menor harmônico... É... Um... Já... Até estudei já. Tudo não... Não faz muito sentido estudar os modos, né? Os modos, assim... Que geram pela escala menor harmônico. Só tem um, dois, né? Que... Que são bem-vindos. Porque já coincide com outros, né? Coincide com outros da menor mesmo. Coincide com outros da maior. E... E... Vale a pena mesmo você pegar esses três, né? Os modos gerados pela maior e menor, né? Você sabe da maior, você vai saber da menor. E os modos gerados pela... Pela menor... É... É... Melódica. Tá certo? Vai... Vai dar um... Vai te dar muitos... Muitas possibilidades. Então, se você sabe disso, dessas escalas... É... É... Também não precisa você saber dessas escalas pra você improvisar. É... É... Você pode estar improvisando. A improvisação... Você tem que conhecer. Obviamente. Tem que conhecer. Mas se você vai improvisar... Você não precisa também ter muitas notas pra estar improvisando. Né? Você pode... Você tem que saber qual é a nota que você está tocando. Da harmonia. Aí sim. Né? Uma coisa importante que eu tô te falando aqui. Por exemplo, você tá tocando Dó. Certo? Vou tocar Lá menor. Fiquei no Mi. Vou tocar Mi menor. Fiquei no Mi. Vou tocar Sol. Poderia ficar no Mi, mas que é a sexta maior. Mas eu quero dar a intenção de trabalhar aqui só com as notas da tríade. Então... Dó. Lá menor. Mi menor. Toquei a Ré. Então, toquei o Ré, que é a quinta de Sol. Então, vou tocar a harmonia e vou dizer qual é o grau. Então, aqui vai ser o 3. De Dó vai ser o 3. Dois. Cinco. Um. Seis, né? Cinco. Cinco. De Dó. Um de Lá. Três de Mi. Um de Sol. Esse 3 aqui, obviamente, é menor. Tá bom? Então, esse lance de você saber qual é a nota que você está tocando da harmonia, qual é a intenção da primeira nota, digamos assim, para efeito de estudo, né? Da harmonia é muito massa. Mas esse estudo você não começa assim. Você começa apenas com uma nota, né? Então, você põe uma harmonia lá, de preferência um up, um play, né? Tocando. Dois. Três. Quatro. Lá menor. Um. Dois. Três. Quatro. Ré menor. Mi menor, né? Um. Dois. Três. Quatro. E o Sol. Um. Dois. Três. Quatro. Dó. Dois. Três. Quatro. Dois. Três. Quatro. Dois. Três. Quatro. Então, imagine que a melodia está tocando e você vai tocar. Três. Cinco. Um. Cinco. Cinco. Um. Um. É um do acorde que está sendo tocado no momento. Um. Que é o Mi. Um. Tocar o cinco, ó. Cinco. Um. Cinco. Três. Um. Três. Um. Três. Cinco. Três. São as notas, né? Da harmonia que está sendo tocado no momento. Ninguém está falando. Será que vocês estão entendendo? Mas acredito, brother. Isso é muito, muito mesmo importante. Né? Porque, às vezes, você pensa que, assim, ah, vou estudar várias escalas, tá, 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 tá. O demônio dominar todas as escalas, pá, 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 pá. E, quando eu toco a harmonia aí, vamos improvisar aqui, o brother sai tocando as escalas. Sai tocando as escalas e pensa que é só tocar a escala, né? E não é por aí. Você tem que, tem que fazer sentido, né? É como se você estivesse tocando sozinho. Você não está tocando sozinho. Entendeu? Então, se você apenas tocar a escala, vai soar exercício. O seu improviso, o seu improviso não é pra soar exercício, tá certo? Então, o seu improviso tem que ser uma composição instantânea pra ser um improviso, entendeu? Então, se não for, vai ser um exercício. Em determinada parte aí do seu improviso, pode ter determinados clichês, determinados toques, determinados, determinadas frases que você já tem em mente, que você sabe que vai dar certo ali. Porque, tudo bem, mas quanto mais o seu improviso soar, como a composição que você fez ali na hora, vai ser, será improviso. Não será algo robótico, não será algo, assim, engessado, né? Entendeu? Então, tem que se preocupar com isso aí, tá bom? Pratique aí, é nóis, tamo junto, valeu aí, obrigado a todos pela presença, né? Deixa o gostei no vídeo aí, beleza, gente? Deixa um gostezinho aí, se você te ajudou aí, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos grupos, nos grupos do WhatsApp, Facebook, certo? Tem um botãozinho aí, você compartilha. Bom, comente aí sempre, ativa as notificações aqui no YouTube. Se você não é inscrito, por acaso tá passando aqui a primeira vez, etc, o seu amigo indicou, né? Inscreva-se no canal, tá bom? Ativa o sininho. E, pra finalizar, confira lá os demais vídeos. Tem mais vídeos aí, tem best covers, né? Tem mais, tem um best cover que eu vou fazer essa semana aí, da música Agnes Day, do David Kilo, que é mais uma transcrição aí, dos alunos que adquiriram, né? Que eu faço transcrição, tenho um material. Tem um curso, gente, tá? É aulasdecontrabaixo.com, né? Você pode ter acesso aí a essa, todo esse material, né? A portila, tem certificado de conclusão do curso, a portila acompanha todos os vídeos, no curso você tem vários vídeos, tá certo? E fale comigo no WhatsApp. Meu WhatsApp é 85987274463. Tem várias novidades aí. Você fala, me chama lá que a gente conversa e... Sinto muito, assim, o pessoal que tem entrado em contato, tem pedido pra estar enviando material, mas, infelizmente, esse tipo de gente, né? Não sabe o trabalho que dá pra gente estar criando material, fazendo vídeos, um trabalho que dá pra gente estar fazendo transcrições, né? E apoia esse trabalho, tá bom? Apoia esse trabalho que eu venho fazendo aqui no canal, esse trabalho que eu venho fazendo aqui com vocês, sempre dando os toques, tá certo? Eu sempre publico aqui um vídeo novo aqui no canal, dando uma dica, né? Pra você iniciante do Contrabaixo, tá bom? Então, é nós, estamos juntos e espero todos vocês, tá? No curso auladecontrabaixo.com, tá certo? E aí, bonito, você tá sabendo do curso auladecontrabaixo.com? Tudo isso que eu falei aqui eu posso repetir, né? Eu repito pros alunos, se possível, pra vocês ficarem por dentro aí no curso. A gente tem um grupo, que é um grupo só com os alunos do curso. E a qualquer momento pode chegar lá e perguntar, tirar dúvida. Eu faço um vídeo específico, né? Eu faço um vídeo ali apenas para os alunos do curso, né? A gente tem um grupo tanto no WhatsApp quanto um grupo no Facebook, né? Que tem vídeos extras, né? Não são os vídeos apenas que tem lá no auladecontrabaixo.com. Tem muito mais do que aquilo. Tem aulas, vídeo-aulas de música, transcrições das músicas, né? Então, tem muito mais, né? Tem um acompanhamento a qualquer momento. Você pode chegar lá e perguntar, tirar dúvida de alguma música que você tá tocando. E, pô, eu queria ter alguma dúvida com relação a essa música aqui. Você pode enviar um vídeo tocando, eu te envio retornando. Dando aquele feedback para saber se tá certo ou não. Porque, às vezes, você pensa, né? Que tá certo. Você pensa que você está tocando certo. E você pensa que já sabe muito, né? Aí é que tá o problema, bro. A partir do momento que você pensa que você já sabe, aí é que você não sabe de nada. Nada mesmo, né? Infelizmente, tem muita gente que ainda entra em contato, assim, pede alguma coisa e tal, 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 tal. E diz que já sabe. Não, isso já sei e tal, 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 tal. Eu não sei de nada, bro. Eu não sei de nada, certo? Eu não sei de nada. Eu tenho muito o que aprender, entendeu? Muito mesmo, tá entendendo? Então, você... Às vezes, tem um bro que tá aprendendo agora. E diz, não, isso já sei, isso já sei, isso já sei. E... E não sabe, né? Quando você vai... Pois, então, manda um vídeo aí, tocando aí, tal, parada. Não sabe. Uma coisa é você chegar... Quem muito fala, às vezes, não... Muito fala, não sabe, tá entendendo? É aquele lance, né? Você tem que, às vezes, também provar as coisas, né? Você tem que chegar e mostrar realmente que... Você faz, né? O que eu não sei fazer, eu digo que eu não sei. Tá entendendo? Então, tem que ter a humildade de dizer que não sabe. Tá bom? É nós, estamos juntos. Valeu. Mas eu garanto a todos vocês, que vocês estão aprendendo contrabaixo, intermediário, avançado. Tem muita coisa mesmo lá no curso. E eu garanto que vocês vão conseguir evoluir, sim, no contrabaixo, de fato, certo? Eu publiquei ontem, né? Um de nossos alunos do curso, o Júnior, ele que não tocava baixo. Ele tinha comprado baixo há uns seis meses, mas não tocava, não tinha iniciado os estudos. Ele já me mostrou muita coisa tocando, o forró, né? Se vocês verem, assim, como ele tocava, a gente fez um vídeo, né? Pra ele lá no grupo VIP, me dizendo, assim, assim, assado, faz assim. É porque vídeos no forró, o molejo do forró, aquela pegada do forró, você não vê muito, assim, partitura, você não vê tablatura, né? Você vê de alguma música, tá entendendo? Mas eu tô dizendo a levada em si, é escrito. Então, você tem que ver a pessoa tocando. Cara, não é assim, é assim assado. Porque, às vezes, você tá tocando e você pensa que tá certo. Não, tá massa, que já tá legal, né? Mas não tá, tá entendendo? Não tem a pegada, tá? Então, é com tempo, né? Então, esse acompanhamento é feito, tá entendendo? Então, ele tá aí um ano, ontem eu publiquei ele tocando um dos exercícios que eu publiquei aqui no canal. Eu fiz a transcrição, né? Partitura e tablatura, tá certo? Ele pegou facinho, porque com a transcrição da partitura e tablatura, você consegue pegar, você consegue entender melhor, mais rápido os exercícios, tá entendendo? Então, é isso. Então, eu tô dando aqui uma explanada geral do que tem no curso Aula de Contrabaixo. Tem muito mais, né? Você pode estar se inscrevendo agora. Gente, é baixo e acessar auladecontrabaixo.com e clicar em começar agora. Você já tem acesso a todos os conteúdos. Tá bom? Valeu. Obrigado. Fui. Qualquer coisa, chama lá no WhatsApp. É 85987274463. Eu vou concluir aqui, tá, gente? Salve aqui. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.